Em fevereiro deste ano, a Organização Mundial de Saúde constatou que o alcoolismo mata mais que outras doenças, como a AIDS e a tuberculose. O canal Alcoaviário de hoje vai falar sobre o assunto quando se trata de consumo de álcool no trabalho. Classificado como doença pela Organização Mundial de Saúde, o alcoolismo mata pelo menos 2 milhões e meio de pessoas todos os anos do mundo inteiro. O alcoolismo é considerado doença, está catalogado no Código Internacional de Doenças e ele é passível de tratamento por médicos, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais. Isso daí é uma doença que necessita tratamento, que precisa estar a sociedade atenta ao que se passa no nosso dia a dia. Números do Ministério do Trabalho indicam que os profissionais que sofrem com o alcoolismo faltam 26 dias por ano sem justificativa. Número de faltas três vezes maior que a de um empregado comum. A produtividade desses funcionários é até 30% menor e os riscos de acidentes de trabalho são cinco vezes mais elevados. A legislação brasileira trata o assunto de forma diferente. No que diz respeito à relação de empregado e empregador, a CLT indica a demissão por justa causa ao funcionário que habitualmente se apresentar ao trabalho sob efeito do álcool. A lei permite, através do artigo 482 da CLT, que a empresa aplique uma pena que chama-se justa causa e o empregado poderá perder seu emprego se ele mantiver esse ato e essa postura dentro da empresa. Hoje as empresas possuem um médico do trabalho, possuem um RH, muitas vezes possuem uma psicóloga, um assistente social. Então esses profissionais devem estar muito atentos a essas alterações de comportamento e essa interação entre esses profissionais da saúde e os gestores, para que haja uma interface e que se veja e que se possa antecipar, dando o atendimento e o tratamento adequado para certo tipo de doenças do trabalho, principalmente o alcoolismo. Quando você recebe um paciente que tem a dependência química do álcool, nós procuramos conversar, conscientizar esse paciente, esse trabalhador do seu problema, orientá-lo quanto às possibilidades de tratamento médico e das possibilidades, como eu falei, dos tratamentos psicoterápicos, que você vai precisar de um apoio psiquiátrico ou psicológico para esse paciente. Hoje nós encaminhamos, quando ele não tem nenhum respaldo de plano de saúde, nós encaminhamos para a rede pública da cidade. Existem os núcleos de assistência psicossocial, os próprios AAA, o serviço social da empresa ou o serviço social do município. Nós procuramos fazer reuniões com as famílias, conscientizar a família que essa é a hora do apoio, a hora que ele mais necessita de tratamento, a hora que ele mais necessita das pessoas que estão em volta dele, já que ele manifestou a vontade de se tratar. Quando nós detectamos que não existe a vontade, nós procuramos motivá-lo de tal forma que ele adira, ou seja, que ele tenha adesão ao tratamento, para que a gente possa ajudá-lo.